Salve galera ligada no canal goleiros, eu sou o Guilherme, isso mesmo, vocês já estão vendo aí, eu quis começar o vídeo com essa luva na mão porque é uma luva aí, uma das luvas que eu mais queria ter, mais queria testar, só que só agora, quase um ano depois, mais de um ano depois do lançamento desse modelo aqui, eu consigo trazer pra vocês, Predator Pro 2020, galera, olha que luva linda, olha que esquema de cores, que construção, curti demais, gostei muito. Já estou emocionado, não quero nem tirar a luva da mão, mas antes de falar sobre essa belezinha aqui, que eu vou falar sobre mais detalhes dela pra vocês nesse vídeo, peço pra você se inscrever no canal, peço pra você deixar o seu like, pra você compartilhar aí com seus amigos, pra você continuar ajudando o canal goleiros a crescer, a continuarem nessa tomada que nós estamos. Segue a gente também nas redes sociais, está tudo na descrição, nosso Instagram já está com mais de 16 mil seguidores, tem conteúdo diário lá pra vocês. E como vocês podem ver aqui, meu FIFA Card está fazendo parte aqui do meu cenário, e se você quiser ter o seu também personalizado com o seu nome, o seu overall, entre em contato com o Giovanni, está na descrição também o telefone dele, fala com ele lá, entre em contato pelo WhatsApp, servidor do canal goleiros tem 10% de desconto, bacana? Então, sem mais delongas, já vamos falar sobre essa belezinha aqui, bora! Galera, desde que esse modelo foi lançado, eu sempre quis ter ele, só que realmente ele estava a um custo muito alto, só que eu consegui num preço muito bom, e olha que luva linda! Tô curtindo demais esse esquema de cores aqui, pra mim, foi um dos mais bonitos, se não o mais bonito que foi lançado no ano de 2020. Mas, vamos falar sobre essa belezinha aqui pra vocês. Nessa luva aqui, temos a palma RUG 2.0, é um látex natural alemão aí, da Adidas, porque essa palma, ela tem um excelente grip com uma boa durabilidade, tá? Tem alguns modelos dessa luva que tem a palma RUG 1.0, só que a 1.0 é muito grip e resistência quase que zero. Pra mim, pro meu uso, que eu uso muito em sua site, não tenho muita técnica, essa daqui é o essencial, que ela tem um bom grip e uma boa resistência. Eu já testei essa palma RUG 2.0 em outras luvas e curti demais e gostei pro meu uso, tá? Excelente! Creio eu que seja 3mm e meio de látex também, porque essa espessura aqui é igualzinha a da Predator Pro 2019, que eu também tenho aqui, que tem vídeo no canal, só você lá no card. Então, 3mm e meio de látex, palma RUG 2.0. Nessa belezinha aqui, temos o corte negativo, como vocês podem ver, e eu curto muito esse corte negativo da Adidas, que ele é bem, bem, bem negativo mesmo, tá? Sendo bem redundante, bem negativo mesmo. Ele dá um contato muito bom pra bola, você sente realmente quando você vai pegar a bola, o contato ali da sua mão com a bola. Então, eu curto demais esse corte negativo da Adidas, muito, muito bom. Como vocês podem ver, temos o Venote aqui, algo padrão das luvas, pra que não rasgue aqui na junção desses dois dedos. Temos o negativo também no dedão, seu dedão não fica sambando, então seu dedão fica bem firme dentro da lua. Ah, duas coisinhas que eu já ia esquecendo. Essa luva aqui tem um pouco de palma estendida, como vocês podem ver, o látex vem até aqui embaixo. Então, te ajuda aí, na hora que você for fazer as entradas, tem uma área maior de contato de látex com a bola. E também tem essas ranhuras aqui, ó, na palma, que dá um maior contato, uma maior ergonomia aí da luva. Então, isso aqui eu curti demais, ficou bem bacana, além desse design aqui, que ficou sensacional também. É algo que deixa a luva mais bonita e também mais funcional. Como vocês podem ver, a luva é composta de uma peça única de Prime Knit, ou Knit, enfim. Isso aí, ou material têxtil, cada um diz aí conforme que é, mas isso aqui é o material têxtil da Adidas, que se chama Prime Knit, que é usado aí nas chuteiras profissionais, nas luvas profissionais. Então, é um material têxtil elástico, tá? De muito boa qualidade, um material muito leve, deixa a luva bem, bem tote, realmente. Eu tô curtindo demais essa luva aqui na mão. Como vocês podem ver, ela não tem cinta, mas a munhequeira dela fica bem firme aqui, tá? Lógico que eu tô usando aqui sem estar no jogo. No jogo eu vou ver se realmente ela vai ficar firme, se ela não vai ficar sobrando, ele não vai ficar sambando no meu punho, mas a princípio eu tô sentindo que vai ficar bom. A princípio eu tô sentindo que eu não vou ter necessidade de uma cinta, até porque eu não tenho nem como, né? Porque essa luva não tem cinta, tá? Como vocês podem ver, aqui no dorso temos a logo da Adidas aqui, ó, em material emborrachado. Muito lindo também, que dá um design muito top. Aqui também temos o nome Predator, com a logo da Adidas aqui emborrachado. E nessa parte aqui do dorso nós temos os Spikes, que é o Demon Skin, que são materiais emborrachados aqui em toda essa parte do dorso. Que é meio que o Shock Zone, que é o Shock Zone padrão aí que nós vemos nas luvas. Algumas são silicone, enfim. Isso aqui ajuda na hora que você vai socar a bola, dá um maior impulsionamento aí quando você faz sair pra socar a bola. E também quando você for levantar do chão, em vez de você colocar a palma, você coloca essa parte aqui, serra o cunho, levanta, que não vai estragar o dorso da sua luva, tá? Eu já usei essa tecnologia aqui na Predator Competition. Muitas pessoas falam que isso aqui de vez em quando sai. O tempo que eu usei a Predator Competition, ela não tá comigo mais, porque eu já passei pra frente, não saiu nenhum Spike, tá? Eu usei ali em sua site, usei bastante. Então, eu não tive esse problema. Tomara que não tenha também problema com essa belezinha aqui, tá bom? Então, creio eu que falei de todos os detalhes dela. Sobre o tamanho, o tamanho dela é padrão. O meu cálcio 11, o ônibus ficou perfeito na minha mão, não ficou sobrando, nem faltando nada. É uma luva bem ergonômica, bem tote, ela fica bem firme realmente na sua mão. E já tô doido pra utilizar, já vou lavar e já vou utilizar ela. Bacana? Então, indico vocês a fazer pelo menos uma lavagem antes de fazer o primeiro uso, tá? Porque ela vem com um pouquinho de resíduo ali pra poder proteger a palma. Então, faz uma lavagem e vai pro jogo, que realmente você vai sentir aí que o gripe dela vai tá melhor. Bacana? Então, se você tiver alguma dúvida sobre essa belezinha aqui, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Mas, eu já vou botar ela pra jogo e logo logo vou trazer o teste de campo pra vocês, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Luva Predator Pro 2020. Ah, lembrando, galera, tem muita gente vendendo essa luva aqui, é réplica, original. Muita gente falando, ah, não, é réplica premium. Ou é, luva não é original, é premium. Não existe isso, galera. Ou é original ou é falso, tá? Então, não indicamos você comprar essa luva falsa. Indicamos você, às vezes, juntar um pouquinho mais de dinheiro. Ou então, é, comprar uma luva original aí de uma marca, de uma outra marca inferior. Enfim, porque realmente réplica não dá. Tá por fora. Bacana? Valeu, galera. Fui! Tchau, 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 tchau.